Bom, gente, boa noite. Um painel aqui sobre pioneirismos em Star Trek. Meu nome é Ronan, eu faço parte do Tabuleiro Nerd, que é um site de conteúdo nerd. Será? Acho que não. Eu acho que é. Será? Talvez. Aqui de Salvador. E a gente já tem quase dois anos aí iniciado o projeto. E a gente decidiu trazer esse conteúdo aqui para a Campus, que já tem um conteúdo... A gente iniciou esse conteúdo no nosso canal, no YouTube, e a gente decidiu trazer um conteúdo mais completo aqui para vocês na Campus Party. Apresentações, né? Larissa Bacelar. Você quer falar? Fica com a mão. Eu quero falar. Oi, gente, meu nome é Larissa. Eu também, por acaso, faço parte do Tabuleiro Nerd. Gosto um pouquinho de Star Trek. A gente vai estar com esse painel hoje aqui, amanhã a gente tem outro sobre Star Wars. E vai estar eu, Lika e Dani. Mesmo horário, mesmo palco. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eu sou designer, sou mãe, além de repetidas vezes fã de Star Trek. E a gente trouxe esse conteúdo diferenciado, né? Porque a gente geralmente vê falar de naves, essas coisas assim, mais com relação à pura tecnologia da série. Então, a gente vai trazer um aspecto humano e tecnológico. Esse tipo de pioneirismo. E Ricardo, né, Ricardo? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso painel. Eu sou o Ricardo, sou membro do Tabuleiro, né? Co-criador junto com o Hanan, do Tabuleiro Nerd. E é isso. A gente vai fazer aqui, apresentar para vocês uma abordagem. Sair um pouco do convencional, quando se trata desse tipo de conteúdo de ficção científica. E também abordar a parte tecnológica, mas outra coisa que é central. A gente conversa muito, hoje de manhã, até no programa da TV Cultura que a gente participou, na rádio, né? A gente enfatizando esses aspectos centrais em obras de ficção científica. Star Trek é um bom exemplo que o principal, o núcleo da obra, é a parte mais humana. A discussão das relações, enfim. E é mais ou menos isso que a gente vai trazer hoje para vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta meio besta, mas eu acho meio difícil. Alguém não conhece Star Trek? Sério? Não tem problema, fica aí. Não vá. Fica aí, por favor. Fica aí. Senão, nosso objetivo... Gente, para de fazer o. Vem aqui, vem fazer o com a gente. Aqui, ó. Poco e Shin, corre pra cá. Porque a gente traz isso, é um conteúdo diferenciado, mas não precisa ser avançado na série. Porque a gente traz toda a premissa da série, o básico, assim. E é para as pessoas, até que não assistiram, se apaixonarem e irem assistir. Bom... Como o sci-fi entrou na sua vida? Alguém aqui gosta de ficção científica? Aí até o brother... Até o brother da campus ali gosta, velho. Por incrível que pareça, é difícil não gostar de ficção científica. Mas, assim, um relato nosso, para mim, pelo menos, é o que me acompanha desde a minha infância. Eu não fazia tanta diferença, assim, do que é ou não é ficção científica. Eu acho que é um passo você começar a interagir com isso, é justamente viagens espaciais, né? Invasões alienígenas, essas coisas assim. Acho que é um primeiro momento. Hoje, para o tabuleiro, eu decidi, além de fã, procurar investigar um pouco mais. E eu só estou me encantando mais ainda nesse movimento de investigar a literatura de ficção científica e o cinema também, para produzir conteúdo para o canal. Esse aqui é um passo que a gente está dando para isso. E muito nessa perspectiva que a Lari falou também, independente de você ter conhecido a Star Trek, conhecer ou não, a ideia de que a gente estimular as pessoas a também se encantarem por isso, né? Então, é muito do porquê de estarmos aqui também. Então, eu e alienígena nunca foi muito a minha vibe, sacou? Mas eu gosto. Eu sou mais assim, entendeu? Eu sou mais neuromancer, cyberpunk, sacou? Que eu... Porra, piorou. Pode te engajar, né, gente? Cara do horário, graças a Deus. Porra. Minha filha acho que está dormindo já, acho que não está assistindo, não. Graças a Deus. Para não fazer isso com ela. Mas, sinceramente, eu não tenho muitas memórias de infância, assim, né? Passa porque tem muita coisa nesse material e você realmente não liga o que é e o que não é. Mas, a partir de neuromancer, assim, que foi, que a situação pegou. E eu já conheci Star Trek por conta de meu pai. Aí, acabou que, né, ele assiste a série, ele gosta de entretenimento e tal, mas eu virei a louca do Star Trek. Eu fui estudar Star Trek, velho. Olha, eu juro que eu tenho o que fazer na vida. Sério mesmo, eu tenho mesmo. Tem essas pessoinhas, essas quatro pessoinhas aqui. Você, eu acho que não teve oportunidade de ver assim, mas eu ficava lá fazendo slide no trabalho, sacou do Star Trek, da apresentação. Foi feito 100% quando não tinham demandas, tá? Só para deixar claro. Quando não tinha demandas. Não, nem vendo, não tinha mesmo. Eu fiz minhas paradas, entreguei e fui fazer o slide. Eu vou ficar em pé, porque aí eu posso pescar, né, aqui. Então, para... O tema é Star Trek, né, e a gente discutia os pioneirismos da série, mas a gente acha importante também introduzir essa parte, esse conteúdo teórico, para deixar algumas bases estabelecidas, para a gente poder também compartilhar esse conhecimento com vocês. E aqueles que já estão acostumados, já sabem alguma coisa, somar, e aqueles que estão chegando agora também, já pegar o gancho, e aí, quem sabe, sair daqui também com esse movimento de, ah, eu vou pesquisar mais sobre ficção científica. Não é tão fácil quanto parece definir ficção científica, né? Talvez, a gente esteja, nós estejamos mais acostumados com o rótulo de ficção científica, e aí, como eu brinquei, né, assim, para um público mais amplo, que seria a ficção científica, né? Filme de nave, piu, 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 alienígena, e essas coisas, né? Gente indo para outros planetas, enfim. Só que, de quando a ficção científica surgiu, até o tempo contemporâneo, até a atualidade, muita coisa já mudou, a ficção científica já se desdobrou em diversas vertentes, né? Tem história para todo mundo, para todo gosto, para todo tipo de interesse, da ficção científica mais hard àquilo que se chama soft, né? E eu vou abordar rapidamente esses conceitos. Eu tentei comprimir o máximo possível para a apresentação, para não estender isso, né, nessa parte mais teórica, para a gente poder avançar para a Star Trek. Mas eu, para esse momento, eu trago uma definição que acho que ajuda a colocar as coisas em bons termos, né? Assim, pode ir. Que é do professor Mairelles, que é, quando eu comecei a pesquisar esse conteúdo mais da literatura e ficção científica, eu encontrei algumas pessoas que pesquisam. É bacana ver que, na academia, tem crescido esse tipo de estudo, né? Pessoas interessadas em pesquisar a literatura e a ficção científica que até hoje tem um certo preconceito por conta disso que eu falei, né? De piu, 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 piu ou sabre de luz, né? Vem cá, velho, qual é o seu problema com piu, piu? Piu, 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 essas coisas, né? Pistolas de raio, então. E eu acho que essa aqui é uma definição que ajuda a sair do rótulo, né? Filme de nave, mas ele traz dentro algumas coisas que dialogam com tudo que é a ficção científica, né? Uma vertente do modo fantástico, eu vou mostrar isso lá, que ele começa na literatura fantástica, né? Que trata da influência sobre a sociedade em algum elemento ou inovação da ciência ou da tecnologia que é apresentada de forma extrapolada. porque ela combina esses elementos. Star Wars. Star Wars não é necessariamente uma ficção científica hard, é uma espécie ópera, né? É uma extrapolação, né? Ele não tem aquele rigor de justificar por que aquelas naves estão lá em cima e como tudo funciona como funciona, né? Não tem essa preocupação. E a ficção científica, ela tem esse pioneirismo de às vezes tratar de alguns elementos tecnológicos para construir aquele universo que não necessariamente existem ainda no mundo real, né? É uma extrapolação, uma extrapolação em algum campo de conhecimento, seja na ciência, na comunicação, enfim. Você já passou slide? Foi eu que pedi, velho. Eu não vou falar no microfone por que não. Ah, bom. Então, assim, se convencionou a chamar de tudo aquilo que surge antes do que ficou determinado como ficção científica foi protoficção científica, quer dizer, algo que já estava ali se construindo, né? Que ainda era muito carregado de elementos da fantasia, mas que à medida que foi avançando e mudanças também foram acontecendo na sociedade e um ponto específico aí é a Revolução Industrial, né? Essas obras começaram a trazer para dentro delas explicações pautadas no método científico, no método experimental. E aí eu comprimi bastante para a apresentação, eu trouxe os nomes que são, assim, mais de cara que a galera conhece de público geral, né? Porque há críticos que vão até Platão para dizer ali, ali começa alguma coisa que serve de base, né? De semente para distopia ou mesmo utopia. Outros já vão antes de Platão, vão lá na na mitologia mesmo de Gilgamesh, essa turma toda, né? E aí a gente tem aqui três nomes que são, assim, alguns críticos falam a ficção científica tem dois pais e uma mãe, né? A Mary Shelley, que é escritora do Frankenstein, que esse ano a obra completou 200 anos, né? O Júlio Verne e o H.G. Wells. E aí eu pergunto para vocês que já, a pista já está aqui, protoficção científica, eu já disse como é que, por que que é chamada de protoficção científica. Na Mary Shelley, por que que ela é considerada uma protoficção científica? A gente pode pensar assim, pô, mas Frankenstein é horror, é um monstro, né? Mas por que que alguns críticos identificam alguma obra pré-ficção científica? Alguém chuta? Você está aí balbuciando alguma coisa, você tem alguma ideia? Está muito tarde para dar ideia. Bom, vamos lá. Vou dar, vou soltar aqui, para adiantar. Ela queria falar ali. Oi? Experimento científico. Experimento científico. Muito bem observado. Por quê? Na obra, tirou 10. Na obra, já do Frankenstein, a gente percebe essa mudança que, antes, o elemento fantasia servia para explicar aquele mundo. Por exemplo, algo que acontecia era justificado da seguinte forma, magia. Aquilo que está acontecendo é magia. Existem histórias de a ida do homem à lua, livres sobre isso. Mas a justificativa se dava como? Por uma forma fantástica. Essa ida à lua poderia ser uma viagem astral, conduzida por um espírito ou um demônio. Aqui não. Já há um método científico que o doutor Frankenstein, ele usa, coloca aqueles preguinhos aqui no monstro, e aí, combinando substâncias químicas com a energia que ele capta dos raios, ele dá vida à criatura. Então, já é identificada ali uma tentativa de justificar que não seja pela via do fantástico ou do sobrenatural. Júlio Werner, ele é a principal referência que a gente tem. Ele é referência para muita coisa até hoje, de brincar com a tecnologia e criar histórias fantásticas. Um grande exemplo disso é 20 mil Legos Submarinas, o HG Wells, e aqui já nasce, nesse período, os críticos já falam assim, aqui já nasce um tipo de, duas vertentes de ficção científica. A ficção científica hard, que é calcada mesmo na ciência dura, na matemática, na física, e uma soft, que ela extrapola isso. Enquanto o Júlio Werner, em 20 mil Legos Submarinas, ele fala de um submarino, apesar da época dele, ter tido alguns experimentos que não deram muito certo e alguns dizem que no livro, na história, ele sugere o que poderia ser feito para consertar os problemas técnicos, o HG Wells ainda não tem essa preocupação, ele cria uma coisa, ele extrapola isso. E Star Trek, por sinal, ela consegue transitar entre a hard e a mais soft. Pode passar. Exemplos de obras, as mais conhecidas. Um outro exemplo, enquanto o Júlio Werner mantém essa visão mais real, o HG Wells brinca com isso, por exemplo, um conto famoso dele, A Máquina do Tempo, onde o personagem dele vai para um futuro absurdo, onde a humanidade se resume a dois tipos de espécies. Pode passar. Bom, aí é que começa a brincadeira. Hugo Gernsberg, ele chega nos Estados Unidos, ele era um inventor, um professor pardal, ele tinha uma pilha lá para vender que ninguém queria comprar, e ele vai para os Estados Unidos. E, combinado esse lado do professor pardal dele e de escritor, de contos de ficção científica, ele dá o nome de Science Fiction, que é ciência-ficção. em 1929, é que ele dá uma repaginada nisso e fala em ficção científica. Tanto que ele mesmo ele considera o Júlio Wernes, o Ed Gallampool, o HG Wells, como ficção científica, não necessariamente proto-ficção científica. Aqui está o exemplo da... não é para ilustrar uma das revistas que ele editava, ele era o editor da Amazing Stories, que foi berço também de muitos outros grandes nomes da ficção científica. Pode passar. Só que aí, desde aquela época, a ficção científica sofria muito preconceito, tanto do público geral quanto da crítica. Ah, a ficção científica é escapismo. O piu-piu, não é? De novo, velho? É. E aí a galera ficava assim, pô, velho, a gente escreve aqui e tem esse preconceito, porque também era... é ali que nasce a ficção de pulp, pulp fiction, que eram as obras baratas feitas em papel de polpa. Ave Maria. 20 minutos. Corre, passa, passa. Não, não vai passar, não. Isso aqui é importantíssimo. Aqui é o John W. Campbell, que é o cara que vai ajudar a dar... a... dar o nome àquilo que ficou conhecido como a Era de Ouro da Ficção Científica, né? Esse é o conto mais famoso dele que depois foi adaptado por John Carpita, que é The Think. Pode passar. E por esse trabalho do editor de ficar em cima da galera, não, você vai fazer uma ficção mais crível, vai se pautar por alguns métodos, etc e tal, que surgem os principais nomes dessa época. Zeke Small, Bertucci Clark e Robert Highland, não sei se vocês conhecem, mas um livro muito conhecido dele é Tropas Estelares, que foi adaptado também para o cinema. Eu ia citar outras coisas, mas falar do tempo, então pode passar. E aí eu trouxe alguns exemplos rápidos de como é que se encontra a ficção científica em termos de vertentes, né? Do hard ao soft, a cyberpunk, o pós-cyberpunk, a ficção militar, que foi criada pelo Highland, né? O afrofuturismo, que a gente está pesquisando e vai ter conteúdo publicado no nosso site, especificamente sobre o afrofuturismo. o steampunk, que é uma volta àquela ficção no estilo H.G. Wells, não é? Pode passar. Pô, tinha tanta coisa para eu falar, mas o tempo está curto. Você sabe que está pouca, viu? E eu prometi falar pouco, é porque eu falo muito. Mas ela fala mais do que eu. Espera aí, velho. Vai lá. Vamos falar, né? Vou tentar ser breve falando desse rapaz. Ele é quem trouxe Star Trek para a gente. Ele tem um embasamento pela trajetória de vida dele muito grande. Ele foi piloto militar, ele trabalhou na Panam, ele sempre teve interesse, estudou engenharia aeroespacial. Ele chegou a trabalhar no departamento de polícia e ele foi consultor da série MR District. Eu não lembro o nome de português agora, não vou lembrar. E a partir daí que ele começou, tipo, ele começou como consultor nessa série e a partir de certo momento ele começou a escrever episódios para essa série. E aí ele realmente engatou a carreira dele como escritor, roteirista e tal. Ele teve outros trabalhos antes de Star Trek, óbvio. Mas o que a gente mais conhece realmente é Star Trek. ele, eu não sei dizer dentro da minha pesquisa quais experiências dele que influenciaram exatamente Star Trek porque ele viveu muita coisa. Uma pessoa que fez 89 missões dentro do exército é muita coisa. Ele tem uma frase que diz assim, precisamos aprender a viver todos juntos ou quase com certeza, muito em breve morreremos todos juntos. Ele traz isso para Star Trek. Oi. É, como não tem tempo também porque tudo isso ajuda a entender a cabeça do autor também influenciado pelo seu período histórico. A gente construiu um mapa aqui geral das influências do contexto da época, pós-segunda guerra, toda a paranoia da Guerra Fria, a questão dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. e tudo isso está lá na série clássica. Está lá. Ele discute tudo isso. Ele discute Guerra Fria, discute todas essas questões. Quem quiser depois a apresentação, gente, faça o e-mail para a gente que a gente põe de beleza. É, faz um download lá o pessoal vai assistir. Então, não vou... Não vai dar tempo de entrar nessa parte. Mas a gente consegue ver o conceito geral, né? Você vê todo esse período, tudo isso, né? Passando desde 1945 a 1991, a Guerra Fria. A Corrida Espacial... Justamente. Então, foi essa loucura desse boom tecnológico. A gente vê em cima, né? De 51, se não me falha a memória, porque eu não estou conseguindo ler, que tem o primeiro transistor comercializável, que a partir dele é que você vê a coisa realmente diminuir a proporção dos computadores e o custo também. Então, ficou cada mês mais acessível. Eu vou pular ali para o Kenback 1, porque ele foi considerado o primeiro computador portátil, de acordo com o museu de história deles lá. Mas, antes disso, tem o precursor da internet, o Arpanet, tem outros exemplos que dariam uma apresentação só. Talvez virem as apresentações. Mas, o contexto é esse. Ao mesmo tempo, tem produção de tecnologia para a guerra, né? Você encontra esses avessos, a pessoa produzindo tecnologia para alcançar as pessoas e, ao mesmo tempo, está produzindo para poder facilitar a guerra. E lembrando que aqueles nomes clássicos também participavam disso, contribuindo com estudos científicos. Acho que o Arthur Sir Clark é um dos grandes nomes para todo o que estava acontecendo, todo esse boom que estava acontecendo. E a gente aqui com os golpes, né? Só nos golpes. 64 palácios, até agora, né? Mas não vamos entrar nisso. Não vai dar tempo. Aí, chegamos. Bom, tenho que correr. Minha relação com o Star Trek, eu cresci num ambiente que, vamos dizer, tinha um nerd muito mais velho que eu, o marido de minha irmã. Ele assistia as coisas, eu, por tabela, ia assistindo junto com ele. E aí, fui desenvolvendo esse interesse também por ficção científica, né? Você tem quantos anos, velho? Eu sou novo. Eu não sei até hoje, não. O Paim assistia, eu já falei, o Paim assistia. Eu assistia por tabela, ele ficou no entretenimento e eu virei a louca do Star Trek. A verdade é essa. E continua estudando e apaixonando mais. Mas eu juro que eu não sou fanboy hard assim, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. É, Star Trek tem uma base de fãs que vai do hard, é o mais de boa, né? Vai lá. Sou eu agora, não é, velho? A gente vai fazer rapidinho aqui a premissa da série. A série traz a Terra unificada e livre de preconceitos com todo mundo trabalhando junto. A gente faz ha-ha. Tipo hoje, né? Que aí você percebe a visão do Rondeberry pensando nesse contexto. Porque era um ambiente, Star Trek tinha tudo para dar errado. Justamente porque você tem, na ponte você tem um asiático, uma negra, você tem um russo, para uma sociedade conservadora e numa paranoia anticomunista, de invasão. A ficção científica mais fraquinha da época, se vocês buscarem os filmes clássicos, era tudo o quê? Formigas gigantes invadindo os Estados Unidos, Lula gigante andando para cima e para baixo, destruindo tudo, né? Trabalhavam muito também a ficção, dialogavam muito trabalhando o imaginário das pessoas também nesse sentido, né? O Rondeberry já furava esses preconceitos, esses paradigmas. Eu estou aqui olhando para lá e a galera é boa, tem gente lá, velho. Mas aí, dentro dessa premissa da série da Terra unificada, aí, né? O que seria o lógico? Você resolveu as coisas aqui e aí você vai para fora. E aí você vai procurar outras raças, outras culturas para poder absorver, aprender com elas, né? Mas, segundo a primeira diretriz da Star Trek, você não pode interferir no crescimento delas. Posso fazer um parêntese aí? Não. Essa premissa é importantíssima, sabe por quê? Tem tudo a ver com o período da Guerra Fria, das invasões em outros países, levando à guerra em outros países. Boa. Boa, velho. Boa, tem coisa para cá. A gente chegou num ponto, né, que o Dini, ele realmente, ele conseguiu sair do departamento de polícia e levar o roteiro dele. Ele tinha a proposta de Star Trek pronta em 1964, mas até sair era uma luta, porque só tinham três emissoras de TV na época, né? Tinha algumas pessoas, algumas agências, a MGM, a Desilu. Mas aí, com essa proposta pronta, ele foi primeiro na MGM. A MGM achou muito cerebral, era muito cabeça e era muito caro fazer ficção científica. Não que não seja agora, né? Mas, na época, era o triplo do orçamento de uma série normal. Então, não. Foi o primeiro não dele. Ele foi para a Desilu, que é a mesma produtora de I Love Lucy, que talvez a galera conheça, talvez não, mas dá um Google. Depois ela pergunta a minha idade para fazer constrangimento, sendo que ela é mais velha que eu. Eu tenho 30 anos, tá? Só para... Aí, eles conseguiram um contrato de três anos com a Desilu, só que a Desilu, na verdade, depois que cancelou I Love Lucy, ela estava em crise, ela não tinha dinheiros. Então, ela precisava achar alguém que financiasse a série. Aí, primeiro, tinha a CBS, a NBC, e acho que era a ABC, a outra terceira. Primeiro, eles foram na CBS, a CBS prendeu ele em três horas de reunião para dizer não, não vamos financiar o projeto. Por quê? Porque ela tinha um projeto similar, que é perdido no espaço. então, ele fala até na revista, a coleção Como a Cultura Nerd Mudou o Mundo, fala assim, que ficou a impressão de que eles ficaram absorvendo o conteúdo que ele tinha para poder jogar em perdido no espaço. Como é que você prende uma pessoa três horas na reunião para não dar um contrato? Aí, fica difícil. Aí, foram para a NBC, a NBC esperta comprou, e aí, partiu para o primeiro piloto. o primeiro piloto foi a Jaula, que é o capitão, eu não sei, eu espero que ele seja capitão agora em Discovery, mas, que é o Pique, Pique, sei lá, Pique, Pique, pronto. E, fizeram esse primeiro piloto, mas, foi recusado justamente por ser cerebral demais, porque quando ele foi vender Star Trek, era uma aventura, é ação, não sei, aí você chega... É o faroeste do espaço? É o faroeste do espaço. Era o piu, 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 diferente. E aí, esse piloto foi recusado. Aí, veio com o segundo piloto, que é onde nenhum homem jamais esteve, que é o bordão, assim, que a gente conhece de Star Trek. E aí, já veio com... trocou o cast todo, o elenco. Star Trek passa por diversos momentos com isso, de aproveitar o elenco. Mas, essa questão da troca de elenco é o seguinte, eles queriam tirar Spock. Spock é uma figura icônica, velho, mesmo que você não tenha assistido Star Trek, ou você conhece Spock, ou você conhece o Sinal. Você pode não saber nem o que é, porque tem uma história miserável por trás disso que eu não vou falar. mas eles queriam tirar e achavam que a figura dele era muito demoníaca, orelha pontuda e tal. E aí, a gente já passa para frente. Isso poderia estar junto ali atrás, mas é uma coisa que afetou uma figura pop icônica, que se tornou um ícone. Existia uma audiência que eles chamavam de cinturão bíblico e eles ficaram com medo de eles associarem a imagem de Spock ao demônio. E eles queriam tirar, mas Dini não deixou tirar. Graças à insistência dele, ele ficou. Mas mesmo assim, quando na época tinha uns flyerzinhos, eles não diziam flyerzinhos, era outro nome, de divulgação. E aí... Não tinha orelha pontuda. Eles tiraram, eles editaram a orelha pontuda do cara. E ele fala isso no documentário. No documentário dele, tem na Netflix, inclusive. Tem na Netflix. A gente está patrocinado pela Netflix, né? Ainda não. Fica aí a dica, a Netflix patrocina a gente. Enfim, ele fala no documentário sobre isso. E aí a gente passa para frente. E saiu a primeira crítica de Star Trek, tem a Variety, Variety, problema deles. e eles vieram com uma crítica muito pesada, que era assim, o título era Star Trek não vai decolar. Eu, porra, imagina se fosse. Eles falaram que tinha muitos monstros, que os atores eram frios como uma porta. E existe um vídeo que o interpretive, o Leonardo Nimoy, ele está falando sobre isso para um palco de convenção de fãs. e rindo, ele lê a crítica, né? E ele rindo da opinião deles. Quer dizer, era considerada a bíblia do show business e não pôde prever isso. É o tempo, é o tempo. A gente entra no assunto principal, que é Star Trek quebrando paradigmas. Por que paradigmas, Ricardo? Tudo isso que a gente comentou rapidamente, as resistências da época, a cultura, o que era tratado como natural naquele período, naquela sociedade. E o Dini, ele foi cabeça dura. Porque, a todo momento, em cima, de ir mandando o roteiro voltar para ser reescrito, de mudar algumas coisas que estão ali presentes, essa questão do Spock é bem significativa também. Mas, a que a galera mais pega assim é a horrura. A horrura. porque antes dela, se você tinha um negro, especialmente uma mulher negra, ela era empregada. Ela estava representando. Cinema holidiano. Às vezes nem tinha, às vezes nem que se pintava de preto, e era isso aí. E ela chegou lá como chefe de comunicações. E o impacto... Tenente, chefe de comunicação. Pronto. É chato. E o impacto do personagem foi tão grande, você percebe, por conta dos fãs que eles trouxeram para a série, que entre os nomes tem a Whoop Goldberg, que é uma atriz que a gente conhece muito, e Martin Luther King, que são dois nomes que valem destaque dentro disso. Ela também protagonizou o primeiro beijo interracial. Era um absurdo. Se você pensar que existiam leis que proibiam um casamento interracial, você botar duas pessoas de Kirk com o Rura para se beijar na tela da TV, é uma coragem que eu não sei se eu teria, sabe como? E a emissora queria tirar, não, tira isso do roteiro, isso aí vai dar problema. Aí o Dini, não, bateu, vai ter isso, vai ser desse jeito e acabou. Tem muitas coisas que a gente poderia comentar. A presença da mulher no geral, etc., mas a gente vai se prolongar demais. Eu queria fazer um adendo com relação à representação LGBT. Que a gente tem o Josh Takei, que fazia o Mr. Zulu, ele é homossexual e ele era ativista. A primeira coisa que a gente vê é em Star Trek Beyond, que eles tentaram fazer uma homenagem ao próprio Takei, tornando o personagem dele homossexual, que gerou uma polêmica monstro, que eu não vou me atentar, porque até o próprio Jorge Takei discordou por não ser parte do personagem. Mas eu vou destacar Discovery. Discovery, de fato, sofre muito ataque, muita crítica, mas ele tem esse ponto positivo. Ele trouxe um casal homossexual, homoafetiva, eu não sei como é que fala corretamente, mas um casal. A verdade é essa, porque a premissa de Star Trek já traz essa igualdade. Então, é muito, perfeitamente normal, você insere ali os caras e na série, de repente, rouba um beijo. Você que não está acostumado, você fica, caraca, mas não implica nada. Ele, um é um médico, o outro é o outro é o tenente, tem tenente, também tem o Hug, eu odeio esses nomes, velho. Porra, sério, eu odeio esses nomes. Tem o Cuba, eles são um casal e o fato de eles serem um casal não é o destaque na série, é só a parte da vida deles, é um casal normal, eles fazem o trabalho deles, tem os conflitos deles e acabou a vida deles e o papel deles na série não gira em torno do fato de eles serem homossexuais. aqui é o ponto de você ver realmente o impacto da série, que você traz o leque de trackers que fazem a diferença ou que eles aparecem muito, às vezes você não vê uma diferença em um setor específico, em uma área específica, mas eles são muito conhecidos pela mídia. Passa aí. Eu vou... Tem que começar com ela, todo mundo conhece, de milhões de filmes que ela fez. Passe aí, tem um videozinho. E tem um relato dela falando a questão dela com o Star Trek, como foi. Não está o áudio. Está dando para ler, gente, não? Sim? Sim? É muito pesado uma pessoa dizer que não se percebia no futuro porque ela não estava representada. E muito menos assim... E o Neil, ele fala que você era permitida no futuro. Então, era como se ela fosse um acessório e ela descobriu que ela podia ter um papel relevante no futuro. E foi assim, ela relata em outros vídeos também que ela saiu correndo pela casa e falou assim, mãe, mãe, vim na TV porque tem uma mulher negra e ela não é empregada. e aí a galera foi assistir a série. Tem o Neil deGrasse. Não tem vídeo dele, não se preocupem. Ele é... Não, mas não passa não. Volte, eu vou falar rapidinho. Ele é... Porra, velho. Você... Está difícil, né? Eu falo rápido, Pivete. Não é? Tem o Neil deGrasse. Ele é astrofísico, mas ele publicou, tem 14 livros publicados sobre a pesquisa dele. Enfim, né? É um cara relevante no setor, mas que também ele... Porra, não sei se... Não, não sei se... Pare de fazer palhaçada. Você já aparece no tabuleiro, velho. Ele já aparece com a porra no tabuleiro. Fique aí, Pivete. Deixa eu... Muito obrigada. Aí... Sim, ele tem essa questão de trabalhar no setor, de ter pesquisa relevante, tem livro publicado. Ele é fã de Star Trek porque ele fala que é uma série com conceitos que realmente são muito fidedignos à realidade, né? Que você poderia trabalhar em cima deles. E... O que... Uma frase, um negócio que ele fala que é muito interessante é com relação à nave. Foi a primeira nave, foi a de Star Trek, projetada para que você possa viver nela e não te levar de um ponto A a um ponto B. Não foi, não? Não foi assim. É o quê? Filho, a tarde... A tarde não é bem uma nave. A gente vai começar aqui agora? Depois, eu lhe pego na saída. Adiante. Vamos. Assim, enfim, que foi a primeira nave projetada para você viver nela e pesquisar nela, né? Porque as pessoas só pensavam que ela ia te levar um ponto A ou um ponto B. Até você chegar lá, você ia fazer como? Pode ir agora. E tem Martin Luther King. Não tem vídeo dele. Eu não vou passar o vídeo da Anichelle, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Ou então passe enquanto eu falo. Ela fala assim, que ela é atendente rural, ela queria sair da série e ela recebeu um... Dizia assim, tem um fã de Star Trek que quer te conhecer. E aí, quando ela chegou, ela viu que ela é Martin Luther King e ela ficou assim, sabe? Nossa, olha só quem gosta. Ele falou para ela que é o único show que ele deixava as crianças, os filhos deles verem. Inclusive, porque passava a hora de dormir. Mas, e aí ele conseguiu convencer ela a ficar na série, dizendo que ela tinha um papel muito importante, porque ela recebeu outras ofertas de trabalho. Ela ia sair no final da primeira temporada. E ela acabou ficando porque ela realizou que não era uma coisa só ela. Não era ela com a carreira dela de atriz. Era ela com a carreira dela de atriz representando toda a população negra e dando uma lição a todo o resto. Essa mulherzinha, muitas pessoas não conhecem, mas a Maya Jameson, ela foi a primeira mulher negra a viajar para o espaço. e ela foi influenciada... Pode passar aí, vai passar no vídeo. Ela foi influenciada... Ela já gostava, na verdade, de observar as estrelas, etc. E ela foi influenciada também por Star Trek, por essa questão de ver uma mulher negra e se perceber. E ela entrou, nos anos 70, com a própria... O que faz o Rura, ela foi usada como uma motivação para poder atrair os jovens para poder... para o programa espacial. E ela foi nessa. E ela acabou sendo a primeira mulher, mas ela só realizou isso quando ela estava lá em cima. Ela não realizou isso quando ela estava aqui embaixo. Muitas vezes, as pessoas fazem as coisas, realizam as coisas porque gostam de alguma coisa e só percebem o impacto do que elas estão fazendo depois. E um compilado aí de atores, ator, atriz e astronautas da NASA. Todos eles fizeram participação em Star Trek. que teve a Zoe e ela reviveu a Rura nos filmes mais recentes. O The Rock, ele fez papel em Voyager. Ele era o lutador porque, né? Ele é um lutador. E tem esses dois astronautas e um deles é militar, eu não me lembro agora qual é. Que também, eles deram depoimento deles no Blu-ray da série, não lembro agora qual. Dizendo como a série também influenciou eles, né? Despertar esse interesse e gostar disso e virar astronauta e fez. Vamos citar, vamos citar. A gente vai passar aqui bem rapidinho. São algumas tecnologias que você vê em Star Trek que se tornaram reais. A telepresença, que é a nossa conferência de vídeo. Já existia lá. Os comunicadores, que são os nossos celulares. O rapazinho que criou o celular, ele foi influenciado e ele diz abertamente que ele foi influenciado pela série. O tradutor universal, né? Hello. A injeção a jato que foi uma coisa que eu descobri, né? Que tem as injeções de alergia. E elas foram... Existe uma versão anterior, mas a referência atual que a gente tem são essas injeções e alergia. Aqui existia a referência no seriado já. E a gente fica aqui com o que a gente pode aprender com a Star Trek. Eu acho que a gente já falou bastante coisa que mostra o poder que a série teve. Primeiro, de furar esses bloqueios culturais, influenciar pessoas, né? Influenciar pessoas, inclusive, profissionalmente, em querer se envolver com ciência, né? Entrarem para programas como da NASA, a gente viu aqui alguns exemplos. e até hoje a série continua tendo essa força, né? Claro, influenciando outros produtos também da cultura pop, enfim. E ela foi berçário de muitas coisas. E a mensagem fundamental de Star Trek, eu acho que é essa, né? Que você já entregou spoiler lá na frente da apresentação, né? A visão de mundo do Roderberry. Essa, da gente poder conviver em comunidade, respeitando as diferenças, mas, sobretudo, valorizando o potencial da gente criar, né? Porque, senão, a gente vai morrer de qualquer forma, ainda que a gente descubra alguma forma de ir para algum outro planeta, a chance é da gente morrer todo mundo aqui, né? Eu vou convidar vocês aqui para poder seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E a gente vai promover com discussões mais aprofundadas, porque, na verdade, isso aqui é um compilado de vários estúdios. Bem comprimido, bem mesmo, a gente tentou bastante. Então, sigam lá, a gente vai abrir em outros locais, de graça, para poder discutir sobre isso. E tem vídeo e vai sair texto, texto para caramba. Já tem um vídeo com a própria Larissa lá no nosso canal, gente, então, ela aborda melhor, porque aqui, de fato, é um tempo mais comprimido, mas, de fato, é um assunto super interessante que poderia levar aqui a noite inteira. E brindes. E brindes. Bom, palestra sem brinde não é palestra. Certo? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, quer falar uma coisa? Ou quer pular já para o brinde? É porque eu falei brinde antes, né? Pô, pergunta para quê? Brinde, pô. Alguém quer? Fala, garoto. Não é exatamente uma pergunta, mas uma colocação, porque eu comecei aqui, quando vocês começaram a palestra, falando que eu não conhecia. e pela palestra, pelo que vocês falaram, fez abrir a mente em relação a Star Trek e a procurar saber como que foi, porque eu acho que é mais importante você saber sobre o contexto todo que rolou em uma saga, em uma série, primeiramente, antes de conhecer. E foi acontecer comigo o que me fez em me interessar a procurar saber o que eu vou fazer. Mas vai com cuidado para você não ficar muito radical. A Star Trek Discovery tem na Netflix também. Pô, velho. Não vai sair, vai sair, vai sair. Mas calma. Mas cuidado para você não ficar muito radical, entendeu? só terminar de passar aqui. Está passando ainda, né? Não é, porque... Então, beijo, gente. Tchau. Obrigado. Pode descansar agora. Ainda não. Vai ter o sorteio, gente. Calma. Eu estou aqui. Eu tenho que sortear. Mas tem que esperar eu sair, né? Já tira umas quatro aí e já... Oi? Pronto. Está ótimo. Quem não pegou? Eu pensei que isso ia dar três pessoas, gente. Deu... Gente pra caralho! É bom, mas... Alguém? Alguém? Quando até a Campus Par ajuda a gente, ainda tem lá em cima. Já tira. Ó, gente. Quem não ganhar o brinde ganha um cartão nosso. Acho que ninguém quer ganhar o cartão nosso. Acho que ninguém quer ganhar. Pronto. Vai ganhar o bottom. Ó, o pessoal vai gostar de bottom. E vai ganhar uma palestra de Ricardo falando durante uma hora. Já? Todo mundo? Todo mundo? Já? Espera aí, que tem mais uma ali. Ô, brother, se você quiser tirar também pra você, tranquilo, velho. Pronto. Isso aí. Ô, pronto. Tira aí. 27. 27. Venha. Eu queria pra mim, mas eu vou dar pra você, entendeu? Não. Você vai? Vai, você quer. Tira a outra. Não, vai, tira a outra aí pra eu pegar o bote. Tome. Pra você. Abre aí, tá lindo. Eu queria. 20. Tem 20 aí? Tem 20 aí não? Tira. Cadê? Ali. Cadê o bote? Tira. Agora a gente vai liberar o palco, tá, gente? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.